A estrada é a escola da vida, quem não tá de casa nunca aprende Fica sempre vendo o mesmo, ensina o diferente Tira a roda, volta ao fundo, deixa o mundo girar Passa o preço pra todos os sacos, e um dele vai te recrutar Tempo de casa não faz limar, é preciso viajar Tempo de casa não faz limar Tempo de casa não faz limar Música 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 Música